Peraí, peraí! Diminui, diminui! Jesus! Jesus Cristo! Ai, me caber! Ai, me marinhas! Olá, pessoal! Rodrigo Góes aqui. Hoje eu vim avaliar o Sitoen C3 em outubro. Jesus, quebra? Que isso? É do Guedes aqui do nada. Tem surpresa pra você. O desafio vai ser você falar teu texto, falar as qualidades do carro. Só comigo, dirigente. E eu quero saber se ele é natural ou se ele é só mais um. Fake Netty! O turbo faz diferença. Vambora! Let's go! Ele tá com o braço assim, ó. Você acha que a gente tá achando que ele vai passear? E eu gosto que ele é um pouco mais altinho esse carro. É, nada também, ó. Segura. Ok! Segura! Esse aqui é o novo Citroën C3 U Turbo. Ave Maria cheia de graça! Um carro fantástico. 1.0 Turbo mais acessível do Brasil. Olha o tamanho dessa tela multimídia. A roda é de liga leve. O teto é biton, é extremamente alto. O visual é robusto, maravilhoso. Parece um patimóvel. Eu tomei o mesmo mais religioso hoje. Até que eu consegui, né? Você tá falando rápido. Eu tô falando. Na curva. Amei a experiência. Tá suando? Eu tô destruindo. Eu tô destruindo. Eu nasci de novo. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Mas agora é minha vez. Edu Out! Tchau! Tchau! Tchau!